A gente não é essa cheireta. A gente não é essa cheireta, não é essa cheireta. O que é isso? Por favor Stoppendo Por favor Estou aqui Estou aqui A rede Globo, os baranguinhos, a rede Globo e a rede Globo e a rede Globo. Pode ir? Deixa eu ver se vocês estão rindo aí. Sobre nós, eu estou a todos que esperamos. Manda teus anjos, para nos ensinar a te dar. As crianças, símbolo da sua mesa e a terra. Eu agradeço hoje, tudo o que tu possa, Deus. As sãs e objetivos possam ser alcançados. O meu criador, o que se encontrou os teus anjos? Para nos reivindicar. Para nos proteger do céu. Para nos guiar sem dor. Pai, tudo gosta. Mas sem ele, nada pode. Sem o metadeu, não conseguiria chegar aqui. Para as minhas fortalezas, pai, que todos possam iluminar a proteção. Pai, o que é? O que é? É um alimento! Estou com uma cúpula. Estou com uma cúpula? Céia! Estou com um papo. Música . Meu Deus, meu Deus. Importante, ordenado, o meu Deus que coloca isso. Aí meu tio. Vai ele. Vai aqui? Vê de novo. Entendeu? Vê de novo. Eu faço você. Um milhão. Calma cabeça. Ah! Eu animo a filma. Que amor! g'alguer chata. Menchida! O anjo do céu, que trouxe pra mim, é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amor, Ai, credo! Pera, pega essa saia aí. Deixa eu me enfiar aqui. Pera aí, Ed! Agora ela já sai! Já sai! Caí, caí, caí! Que me escolheu, sei o seu corpo, guardiã da pôr e tal. Que me escolheu! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?